A estreia dessas lives para todo o público externo, a gente vinha fazendo já esse trabalho de lives internamente, mas, conforme falou o subsecretário Mário, ainda pouco, é um programa da Receita melhorar, estreitar o relacionamento com o contribuinte e promover a conformidade. Não há mais interesse da Receita de fazer com que o contribuinte erre para lançar. Na verdade, isso nunca foi uma política da própria Receita ter esse tipo de tratamento. Então, essas lives é justamente a prova disso, é a prova de que a gente está querendo melhorar a comunicação, tentar reduzir os ruídos que ainda acontecem entre o fisco e a sociedade. Então, por isso, nós estamos aqui nos dispondo a estar toda semana conversando com vocês sobre os temas que foram escolhidos por vocês. Está aparecendo aqui a lista de lives que a gente vai ter, a nossa agenda de hoje, né? A próxima aqui é um slide sobre as lives. São dez temas que foram escolhidos pela sociedade. A Receita colocou na página dela lá o formulário e perguntou para todo mundo quais eram os assuntos que eram mais importantes ou quais os assuntos que ela gostaria que algum profissional da Receita falasse. Esses temas foram escolhidos e a gente vai aproveitá-los e apresentá-los durante esse período. É um projeto em construção, essa das lives. Vocês viram hoje mesmo que a gente ainda está com alguns problemas de transmissão, com catenar tudo. Entrou uma música que não era para entrar. É natural. A gente está construindo em conjunto. No passado, era um projeto somente exclusivo dos funcionários da Receita. Hoje, a gente está abrindo para a sociedade ouvir e participar também de alguma forma. No futuro, tem muita coisa aí pela frente. Talvez a gente consiga apoio do pessoal da contabilidade, dos conselhos. Talvez a gente consiga envolver os NAFs, que são os núcleos. É o início de um novo relacionamento com a sociedade sobre o imposto de renda. E sem receios de cometer erros e de dizer que não sabemos. Nós sabemos que tem muitas questões que provavelmente não vão ser respondidas tão fáceis que ainda estão em construção dentro da própria casa. Sempre teremos um especialista abordando o tema específico, o tema que foi cronogramado. Os eventos serão todas as quartas-feiras, nesse horário, de 5 às 18h30, podendo prorrogar um pouquinho e vai ser durante o período de entrega da declaração. Então, começou hoje e vai até a semana da véspera do fim da entrega. Os eventos serão gravados e ficarão disponíveis para qualquer pessoa assistir fora do horário, sem nenhum problema. Aqui nós temos o nosso cronograma de lives. Ele está 90% fechado. Pode ser que a gente ainda tenha ali algumas mudanças, alguns detalhes, mas conseguimos fechar esse cronograma. Teremos hoje essa live sobre as novidades. Semana que vem, um especialista vai falar sobre a destinação na declaração da pessoa física, aquela destinação que você faz para o fundo da criança e do idoso, da criança e do adolescente ou dos fundos tutelares dos idosos. Na semana, no dia 3 de abril, a gente vai ter um especialista falando sobre a Lei 14754 e a instrução normativa que saiu depois disso. Hoje eu vou falar alguma coisa, mas vou dar mais uma noção geral. No dia 13, a gente vai ter um pouco mais de profundidade. No dia 10 de abril, o colega de São Paulo vai falar sobre o ganho de capital. Dia 17, atividade rural. Bom, são vários temas. A do dia 24 vai ser muito interessante, porque vai explicar quem é que pode ser dependente, como é que eu declaro um bem, como é que eu atualizo o valor do meu imóvel, por que a sogra pode ser minha dependente. Então, vai ser uma palestra muito interessante do dia 24. No dia 30, a gente tem a malha fiscal. Vamos explicar como é que funciona a malha fiscal, como é que eu faço atendimento, como é que eu comprovo meus documentos. No dia 8, a gente tem uma que vai ser muito bacana também, é como é que se declaram os rendimentos. Como é que eu declaro os rendimentos? Eu sou MEI. Como é que eu declaro meus rendimentos? Eu sou Uber. Eu recebi ganhos em aposta online. Como é que eu declaro isso? Isso vai ser falado na live do dia 8 de maio. Sobre o Carnelhão também, dia 15 de maio, e a última no dia 22 de maio, falando sobre renda variável, toda essa parte de investimento em ações, pouquinho de criptomoedas também, mas o tema geral vai ser de renda variável. E o que vem por aí também, os novos projetos da Receita com relação à renda variável. Ou seja, vocês escolheram esses temas, mas isso foi um pedido da sociedade e a Receita está se oferecendo, colocando a sua cara na frente para tentar abordar esses temas e tentar esclarecer as dúvidas. Vamos tirar todas as dúvidas desse assunto? Impossível. Precisaria de dias falando, por exemplo, de atividade rural ou de renda variável. Mas pelo menos a gente vai tentar passar as informações principais, as informações para nivelar melhor o conhecimento de todos. Bom, vamos direto para o cronograma do Imposto de Renda desse ano. Dia 6 de março foi a coletiva de imprensa. Dia 12 de março nós liberamos o programa, o PGD para download e a pré-preenchida. Ele ficou pronto, então não fazia sentido a gente ficar esperando 15 de março, ele ficou pronto antes. Então, liberamos. No dia 15 de março começou a entrega da declaração, tanto pelo programa, quanto pelo aplicativo celulares e online. dia 20 de hoje é a primeira live e dia 31 de maio, fim do dia, fim do prazo de entrega. O cronograma de cotas também continua o mesmo, não foi alterado. A opção pelo débito automático até dia 10 de maio, ou seja, se a pessoa quer o débito automático da primeira cota, que é no dia 31 de maio, ela tem que entregar a declaração até o dia 10 de maio. Depois de 10 de maio, ela pode até tentar optar pela primeira cota, mas já não entra mais, porque a primeira cota não daria tempo da gente encaminhar para o banco e fazer todo o procedimento necessário para debitar a primeira cota. O vencimento da primeira cota é 31 de maio, da cota única também. As demais cotas vencem sempre no último dia 8 do mês até a oitava cota, que é dia 30 de dezembro. O DARF da destinação dos fundos da criança e do adolescente, da pessoa idosa, vence no dia 31 de maio e esse não tem parcelamento. Bom, aqui são as estimativas de entrega, a gente vem crescendo o número de declarações a cada ano, normalmente o crescimento é de 8% a 10%, esse ano temos um crescimento menor, por algo que a gente já vai falar aí, a expectativa de receber esse ano 43 milhões de declarações. Aqui a gente tem um painel, fica dentro da página da Receita Federal, lá na área do meio imposto de renda, lá no final tem um painel estatístico quase que atualizado em tempo real, eu peguei esse aqui de 16 e 16, que diz a quantidade de declarações que já foram recebidas, quantas com imposto a restituir e a pagar, quantas são pré-preenchidas, vejo que o número está bem interessante, quantas foram feitas pelo PGD, ou seja, uma série de informações estatísticas que não só são apresentadas de forma nacional, como também por estados e clicando aqui em cada um dos municípios brasileiros. Então, cada município pode saber como é que está a entrega de declaração, os números de cada um dos municípios. Isso está aberto ao público, isso é transparência dos dados do imposto de renda. Nós temos um painel desse também para as destinações feitas na declaração e também para as restituições, onde você pode acompanhar, inclusive, por município. Esse é o processo de transparência dos dados do IRPF que nós estamos promovendo nos últimos anos. esse ano nós tivemos duas instruções normativas a 2.178 e é com as regras do imposto de renda e aquela instrução normativa que sai todo ano e que esse ano foi publicada às vésperas do lançamento do início da declaração e a instrução normativa 2.180 que regula parte da lei 14.754 de investimentos no exterior. Eu vou aqui nessa live tentar abordar um pouquinho de cada uma delas. A gente não vai poder aprofundar em todos os artigos senão a gente não acabaria hoje de jeito nenhum mas mais para ter uma noção sobre a lei 14.754 instituição normativa 2.180 nós teremos uma live específica para ela. Então não adianta eu ficar entrando muito em detalhes é mais para dar um posicionamento geral de todos para todos. Mudança na obrigatoriedade de entrega foi o principal mote o principal assunto dessa instituição normativa e ele foi causado por três frentes nós tivemos o item 1 mudanças na tabela progressiva no passado nós fizemos o congresso votou mudanças na instrução dos limites de obrigatoriedade de entrega dos limites de isenção perdão a tabela subiu foi modificada e com isso alguns limites de obrigatoriedade que estavam atrelados à tabela mudaram também limites que não estavam atrelados à tabela não foram alterados por exemplo não foi alterado o limite de dedução por dependente não foi alterado o limite de dedução por despesa constituição como o subsecretário Mário falou se houver uma mudança legislativa que altere esses limites a Receita Federal vai estar pronta para atender o que foi definido pelo legislativo então alguns limites foram mudados e outros não o critério de obrigatoriedade também mudou por conta do item 2 que foi alguns limites que dependiam exclusivamente de atos administrativos da própria Receita e que a gente aproveitou para atualizar também com relação a rendimentos isentos e tributados exclusivamente na fonte e com relação a posse e propriedade de bens e direitos e a lei 14754 trouxe algumas obrigatoriedades novas saiu na lei dizendo que determinadas situações se a pessoa desejar fazer ou estiver obrigada a fazer ela está obrigada a apresentar a declaração do imposto de renda então são limites são critérios de obrigatoriedade que foram criados em função da lei vamos lá dar uma olhadinha estou obrigada a apresentar a declaração do imposto de renda esse ano as pessoas que receberam rendimentos tributáveis sujeito ao ajuste na declaração cuja soma foi superior a 3639,90 nossa pessoa ano passado recebeu rendimento tributável salários aluguéis aposentadoria qualquer rendimento tributável que somado tudo ultrapassa 30.639,90 ela tem que declarar o imposto de renda se ela recebeu rendimentos isentos não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte ou seja rendimentos que não são tributáveis se ela recebeu esses rendimentos acima de 200 mil ela está obrigada a apresentar também a declaração do imposto de renda outro que esse não teve mudança é quem obteve em qualquer mês do ano passado ano de 2023 ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeitos a incidência do imposto tem que apresentar outro que não mudou basicamente foi repetido no ano passado é com quem realizou operações alienações na bolsa de valores mercadoria de futuro e assemelhados de soma superior a 40 mil se vendeu mais de 40 mil desses mercados ou se vendeu menos de 40 mil mas teve ganho líquido sujeito a incidência do imposto esse também não mudou outro que houve alteração foi os relativos a atividade rural quem obteve receita bruta superior de atividade rural superior a 153 mil 999 e 50 está obrigado a apresentar a declaração esse ano ou se não recebeu esse valor mas deseja compensar prejuízos de anos anteriores um que mudou também foi o item 6 aqui quem teve posse ou propriedade no dia 31 de dezembro de 2023 de bens ou direitos inclusive a terra nua de valor superior a 800 mil somou ano passado que você tinha em 31 de dezembro contas bancárias veículo carro imóvel ultrapassou 800 mil reais está obrigado a apresentar a declaração não ultrapassou e não incidiu em nenhum outro critério está dispensado de apresentar passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês do ano passado ou seja se a pessoa estava fora do Brasil definitivamente atenção que é definitivamente aquela pessoa que foi morar lá fora ao retornar ao Brasil ela está obrigada a apresentar a declaração no ano seguinte então se alguém voltou definitivamente ao Brasil no ano de 2023 deve apresentar a declaração no imposto de renda também está obrigado aquelas pessoas que optaram pela isenção do imposto de renda incidente sobre o ganho de capital na venda de imóvel em que você pegando o valor do imóvel vai comprar um outro imóvel no prazo de 180 dias você tem direito à isenção desse ganho de capital nesses casos a pessoa também está obrigada a apresentar a declaração e esses três itens aqui que a gente vai detalhar um pouco mais na frente quando eu for falar da lei nova trouxeram também obrigatoriedade por exemplo as pessoas que optarem por declarar bens e direitos detidos pela entidade controlada no exterior como se fossem diretamente seus então a pessoa tem uma entidade controlada lá no exterior e agora quer declarar quer fazer na sua declaração ele desmembrado como se fossem da própria pessoa física essa pessoa tem que fazer isso na declaração de até 31 de maio desse ano tem que fazer nesse ano então ela está obrigada a fazer se ela desejar optar o outro é quem possui trust no exterior se a pessoa possui um investimento trust regido por leis estrangeiras ele está obrigado esse ano a apresentar a declaração e por último essa lei permitiu que bens que estejam no exterior alguns bens que estão no exterior residentes no Brasil que estão no exterior que os bens estão no exterior eles podem ser atualizados para o valor de mercado pagando um ganho de capital diferenciado é o que a gente vai ver aqui essas pessoas para fazerem isso também estão obrigadas a declarar se ela não tem bem no exterior não se aplica a nenhum desses itens aqui ou seja se você não tem nenhum bem no exterior pode esquecer esses três artigos aqui agora se você tem uma fazenda lá no exterior e deseja atualizar o valor de mercado dela e aí você se enquadra num desses itens estaria obrigado a fazer isso na declaração desse ano até 31 de maio é mudança aqui tem um resumo mão da obrigatoriedade de entrega podem dar print aí não tem problema o limite de rendimentos tributáveis passou de 28 para 30 limite de rendimentos isentos passou de 40 para 200 a recinta bruta da atividade rural de 142 para 153 e por aí a fora e aqui os novos obrigatoriedades que optou por detalhar os bens optou por atualizar os bens e possui trânsito no exterior bom com essas mudanças nós fizemos os cálculos e é provável que 4 milhões de pessoas que declararam o imposto de rendimento 2023 deixem de estar obrigados a apresentar a declaração esse ano elas vão estar proibidas de apresentar não, de hipótese nenhuma a receita não quer proibir ninguém de apresentar a declaração o que a gente quer é deixar claro quem está obrigado perante a lei e quem não está obrigado então esses 4 milhões provavelmente uma boa parte vai continuar declarando porque faz parte da vida da pessoa ela já está acostumada o contrador faz a declaração para ela mesmo e ele já está acostumado com isso ou ela tem alguma restituição a receber ou é questão de cidadania e ela deseja declarar porque ela se sente bem então não há nenhum impedimento da pessoa continua livre quem desejar quem é residente no Brasil deseja apresentar a declaração não há nenhum problema a receita para facilitar o entendimento da sociedade de quem está obrigado e quem não está obrigado criou na página da receita um bot uma aplicaçãozinha chamada é o Léo é o nosso bot e que informa quem está obrigado ou não é assim dentro da página da receita aqui lá tem um íconezinho que é o pergunte para o Léo essa aqui é a página do imposto de renda se você clicar nele ele vai abrir um chat com diversos assuntos que já podem ser pesquisados então já tem o imposto de renda pessoa física aqui há algum tempo encomendas internacionais sistemas aduaneiros tudo e apareceu o item 7 aqui obrigatoriedade do imposto de renda no caso do item 1 imposto de renda se você entrar e quer saber quanto que é a dedução por dependente basta você perguntar quanto é a dedução por dependente ele vai te responder ele é perfeito assim em termos de conhecimento você pode perguntar qualquer coisa que ele responde não ele está aprendendo é uma ferramenta de inteligência artificial que está aprendendo com o passar do tempo ele já responde muitas perguntas e agora essa novidade de ter aqui obrigatoriedade do imposto de renda como é que funciona você clica aqui ou digita o número 7 ele vai fazer a pergunta como saber se tenho que declarar o imposto de renda responda sim ou não as perguntas e tudo é importante lembrar que deve considerar tudo vamos lá ele clica no 1 aqui vamos lá e a primeira pergunta é o titular e os dependentes receberam rendimentos tributáveis acima de 30 mil em todo ano calendário e tal mas eu não sei o que é rendimentos tributáveis você pode clicar aqui e ele vai explicar o que é um rendimento tributável e a pessoa responde sim ou não e vai fazendo isso para todas as perguntas ele vai perguntar você tem patrimônio tinha no dia 31 patrimônio superior a 800 mil sim ou não e a pessoa vai respondendo aqui tem uma outra e aqui no final o que ele faz depois de analisar as respostas ele vem dizendo olha considerando suas respostas porque ele não perguntou CPF ele não foi em base de dados nenhuma ele não foi verificar nenhuma se essas informações que você prestou elas são verdadeiras ou falsas não nada disso então considerando suas respostas você não está obrigado a declarar o imposto de renda mas pode ser interessante apresentar a declaração para receber de volta restituição caso você tenha tido o imposto retido aliás é uma das perguntas que tem no bot é se você teve retenção na fonte se você teve retenção na fonte ele analisa e diz que olha pode ser interessante você apresentar a declaração se não é obrigado e por aí a forma é uma aplicação muito simples que a gente elaborou com o intuito de esclarecer a sociedade muita gente procura a gente querendo saber se está obrigado a apresentar semana passada mesmo atendia o senhor que ele não era obrigado por rendimento tributável não era obrigado por rendimento isento mas era obrigado porque tinha um apartamento de 350 mil ele está obrigado esse ano não não está porque o limite passou para 800 rendimentos dele ele não atinge nenhum daqueles critérios ele fez o teste e descobriu que não está obrigado vamos lá deixa eu dar uma olhada na hora meia hora aplicações no exterior de fundos fechados do país que é essa lei 14754 de 2023 vamos explicar ela um pouquinho aqui até o artigo 15 dessa lei ela trata exclusivamente de aplicações financeiras no exterior ou seja abrange pessoas que moram no Brasil são residentes mas que possuem aplicações financeiras no exterior já é um público bem pequeno do 16 em diante ela alcança a tributação de aplicações de fundos de investimento no Brasil então está separado bem a a lei 14754 esses dois grupos de contribuintes os que estão no exterior os que possuem bens no exterior e os investimentos no Brasil vamos lá do 16 em diante que são os investimentos no país houve uma mudança na tributação periódica de fundos fechados que passam a ter as mesmas regras dos fundos abertos também passou a ter uma uniformização na tributação desses fundos que eles só tinham a tributação quando vendiam as cotas e agora eles passam a ter a tributação em maio em novembro igual a todos os fundos abertos não houve nenhuma mudança nos fundos que já existem aqui não mudou nada nos fundos de ação ações não mudou nada no fiago não mudou nada disso apenas alcançou esses fundos fechados que passam a ter regras muito similares aos fundos abertos e com a mesma tributação ainda não saiu uma instrução normativa que vai esclarecer ou detalhar melhor essas informações do artigo 16 em diante da lei isso está em elaboração e em breve será anunciado bom já até o artigo 15 ele alcança as aplicações financeiras que estão no exterior é brasileiro que mora aqui residente no Brasil que tem aplicações financeiras no exterior foi regulado pela instrução normativa 2180 que a gente vai comentar ela aqui vamos lá bom ele traz a tributação da avaliação cambial de moeda estrangeira em espécie passou a ter 15% na declaração de ajuste desculpa era 15% na declaração de ajuste e passou a ser pela tributação mensal da tabela progressiva do ganho de capital conforme o artigo da lei ela também sobre depósitos não remunerados no exterior deixou claro que se usou o depósito remunerado não remunerado no exterior não tributa se converter vai tributar também falou dos depósitos remunerados no exterior quem tem conta remunerada no exterior que equivale a uma aplicação financeira ela incluiu a possibilidade de compensação de prejuízos de um ano para o outro ou dentro das mesmas aplicações similares ela com relação a entidades controladas no exterior ela enquadrou na regra geral aquelas empresas de paraíso fiscal ou empresas que tinham menos de 60% da sua renda própria produzida são aquelas empresas que funcionam em paraísos fiscais elas agora vão precisar ter a apuração do balanço anual da legislação brasileira e serão tributadas 15% na declaração de ajuste esses itens alcançam muito poucas pessoas o artigo 8 ele traz aquela opção por declarar os bens de identidade controlada como se fossem detidos diretamente pela pessoa física é como se eu tivesse uma empresa no exterior que dentro dessa empresa tem várias empresas eu posso passar agora a declarar essa minha declaração em 2024 não como esse conglomerado e sim individualmente inclusive se essa empresa tinha uma fazenda eu posso declarar individualmente também o artigo 11 ele traz a obrigatoriedade de declaração e detalhamento e individualização do investimento trust digamos que a pessoa tem um trust no exterior que hoje ele engloba tudo ali aqui dentro do trust com esse artigo da lei ele é obrigado nessa declaração a detalhar esses investimentos e o artigo 14 que também é uma opção é a possibilidade de atualizar os valores dos bens no exterior tem uma fazenda lá em Portugal e quero atualizar o valor dela tem essa opção pelo artigo 14 a gente vai falar como é que vai ser essa atualização embora a gente vá ter uma live específica para isso eu trouxe aqui alguns pontos para a gente conversar sobre ela a opção por atualização dos valores dos bens e direitos no exterior deve ser exercida por meio da transmissão eletrônica até 31 de maio da ABEX que é a declaração de opção pela atualização dos bens e direitos no exterior ABEX é uma opção a pessoa não está obrigada a atualizar os bens no exterior mas ela pode fazer isso se achar que é vantajoso para ela vamos lá o pagamento do ganho de capital dessa atualização é com uma líquida diferenciada de 8% e deve ser quitado até 31 de maio desse ano com um código de receita específico ou seja a legislação previu que quem tem bens no exterior alguns bens tem uma relação de bens pode atualizar esses bens a valor de mercado essa diferença vai ser calculada como um ganho de capital e ele precisa pagar esse ganho de capital a líquida de 8% até o dia 31 ninguém é obrigado a fazer isso provavelmente farão isso quem tem interesse nessa atualização então é uma opção essa questão na declaração de 2024 que tem que ser entregue até o dia 31 de maio de 23 esses bens que foram objetos da atualização precisam ser assinalados tem um item novo na declaração de bens quando o bem é do exterior onde o contribuinte vai marcar lá não olha esse bem aqui eu estou atualizando estou atualizando a preço de mercado então isso tem que ser assinalado lá a opção alcança bens e direitos no exterior se aplica aplicações financeiras do artigo da IN bens imóveis em gerais ou ativos que representam direitos sobre esses bens veículos aeronaves embarcações e demais bens imóveis sujeito ao registro geral participação em entidades controladas bens e direitos dos objetos de trust então esses bens podem não podem fazer essa atualização bens e direitos que estão localizados no Brasil claro porque essa lei só alcançou os bens e direitos que estão no exterior bens e direitos que não foram declarados até 31 de maio na declaração do ano passado a nota é 31 de maio na declaração desculpa gente isso aqui é 31 de maio de 22 na declaração de 23 desculpa aqui eu vou dar um erro aqui se o bem não foi declarado na declaração do ano passado que foi entregue ano passado que é referente a 22 está invertido aqui ele não pode utilizar essa opção pela atualização bens adquiridos em 2023 também não podem bens e direitos que tiverem sido alienados baixados anterior à data da formalização e moedas estrangeiras joias petas preciosas essa relação de bens aí não pode ter atualização dos valores essa legislação ela alcança um número pequeno de contribuições comparando com os 41 milhões de declarações que a gente tem são poucas as pessoas que tem bens no exterior algumas poderão ter essa opção são quatro etapas para fazer a atualização dos bens isso aqui é um resumo apurar e gerar um demonstrativo da abex ou seja precisa primeiro apurar quanto é que vai dar essa atualização transmitir essa abex pagar o DARF e entregar a declaração com a identificação dos bens atualizados como é que faz para apurar e gerar o demonstrativo primeiro acesso ao aplicativo de apuração lá na página da Receita Federal lá no no ECAG é necessário claro ter conta GOV ouro prata esse aplicativo permite a importação do arquivo de 2023 se ele tiver na sua máquina o arquivo que você fez a sua declaração de 2023 você já pode importar ele para essa aplicação se você quiser pode fazer a digitação manual também ele já traz somente os bens que podem ser atualizados e ali você vai selecionar quais os bens que você quer atualizar então eu tenho lá eu fiz a minha importação de declaração apareceu lá três fazendas um carro um monte de questões que estão no exterior eu quero atualizar o A o B o C você marca informa o valor de preços de mercado em 31 do 12 de 23 claro você precisa ter a documentação que comprove esse valor isso está regulado lá na instituição normativa você informa um novo valor ele vai fazer o cálculo que vai gerar o demonstrativo de apuração da BEX então você tem lá 50 bens e vai atualizar os 50 bens você vai marcando quais que você quer ele faz a atualização faz o cálculo e gera ali o valor que você deve pagar essa etapa 1 apurar depois você vai ter que transmitir a BEX também lá dentro do ECA que via o sistema requerimento tem lá um passo a passo tudo que eu estou falando aqui tem na página da receita explicando um passo a passo você vai entrar lá e enviar esse demonstrativo que você gerou nesse demonstrativo tem lá os valores quais são os bens que vão ser atualizados enviar esse demonstrativo como anexo da BEX é obrigatório senão ela vai ser negada ao concluir a transmissão eletrônica da BEX será gerado um processo administrativo digital específico contribuinte pode acompanhar isso aqui é a transmissão da BEX pagamento do imposto bom como no demonstrativo foi gerado o valor a pagar o contribuinte deve acessar o Cicalc web na página da receita e efetuar o recolhimento do DAF no código 72-38-01 o DAF é um DAF numerado pode ser pago com código barra com pix na critério do contribuinte na página da receita tem um roteiro tanto para pagamento quanto para preenchimento da BEX como geração do demonstrativo tem todos os itens bem detalhados lá vocês não terão dúvida e a última etapa é entregar a declaração de 24 com a identificação desses bens que foram atualizados lá na BEX ou seja o contribuinte ao fazer a declaração de 2024 se ele já entregou um BEX dizendo que o bem tal 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 foi atualizado na declaração ele tem que marcar o x dizendo que foi atualizado e botar o valor correto da declaração essa declaração tem que ser entregue também até 31 de maio essas informações todas da declaração do DAF e da BEX vão ter que bater ou o contribuinte será chamado para se explicar na lei 14754 o que eu podia falar aqui de uma forma resumida sem cansar muitos eu sei que aqui a gente pode ter especialistas contábeis desse assunto tributaristas especializados em bens no exterior mas nós temos aqui também as pessoas que estão tentando aprender um pouco do imposto de renda e por isso eu preciso ser um pouco mais didático e nivelar um pouquinho mais baixo a nossa discussão mas para isso tem uma live prevista sobre a lei 14754 onde esse assunto vai ser mais aprofundado ok então aqui para eu beber uma água o que acontece em um segundo a gente tem um segundo é um tempo muito rápido o que aconteceu no dia 15 de março de 23 das 8 horas 0 minuto 0 segundo até as 8 horas da manhã 0 minuto 0 segundo antes de virar o primeiro segundo foram entregas declarações a gente viu nas redes sociais algumas pessoas postando eu entreguei a minha declaração no primeiro minuto o outro apareceu nos primeiros 15 segundos eu já entreguei a minha declaração pois é no primeiro segundo foram recebidas 408 declarações do imposto de renda ou seja antes de completar um segundo já tinha 408 declarações entregues na recente federal isso é um uma capacidade de processamento gigantesca é claro que algumas pessoas sempre vão reclamar de que ah tá lento ah tá ruim ah tá não funciona faz parte do brasileiro adora reclamar muitas vezes com razão e muitas vezes sem razão mas eu trouxe só esse slide aqui para mostrar essa curiosidade em um segundo são 408 declarações que foram apresentadas antes de completar o primeiro segundo é um número é um aparato tecnológico vocês não imaginam o que tem por trás quando você clica um botãozinho de enviar a declaração naquele momento são realizadas mais de 80 críticas são verificações que são feitas em tempo real para dar um retorno e evitar a entrega indevida de uma declaração com um erro básico com um erro bobo por exemplo errou o CEP então essas declarações no momento é a tecnologia trabalhando por trás disso tudo para facilitar o trabalho de todos foi só um momento aqui para a gente sair um pouquinho do tema restituição do imposto de renda a gente tem manteve os cinco lotes o primeiro vai ser pago no dia 31 de maio ainda recebendo declarações a gente já vai estar pagando o primeiro lote dia 28 de junho é o segundo o terceiro 31 de julho 30 de agosto é o quarto lote e o último dia 30 de setembro que é o nosso último lote normal a consulta restituição pode ser feita tanto na página da receita federal quanto nos aplicativos oficiais da receita no imposto de renda e o receita federal a restituição tem critérios de priorização e foi regulado pelo ADEA número 2 primeiro são pagos todos os que possuem idade igual ou superior a 80 anos por que existe essa priorização porque muita gente entrega a declaração e a gente precisa ter critérios para quem vai receber primeiro a lei manda a lei do estatuto do idoso manda a gente pagar nessa ordem então não é um critério que a receita federal criou idade superior a 80 anos é um critério legal idade superior a 60 anos deficientes e portadores de molestia grave vem depois então depois de pagar todos aqueles de idade superior a 80 anos vem os de idade superior a 60 anos junto com os deficientes portadores de molestia grave depois de pagar esses vem os cuja maior fonte de renda seja o magistério os professores a aplicação verifica se aquela pessoa tem como principal fonte de renda no ano passado teve principal fonte de renda no ano passado funções do magistério ela entra nessa fila de prioridade em terceiro lugar depois aqueles que optaram a declaração pela preenchida optaram por receber restituição em PIX porque essas pessoas elas têm uma declaração com menos erros menos chances de ter problemas então elas ganham essa prioridade e depois os demais contribuintes em ordem de data de entrega informações importantes aqui que o desempate dentro de cada uma dessas prioridades é a data de entrega da declaração então por exemplo um contribuinte de 85 anos e um de 89 quem é que vai receber primeiro aquele que entregou primeiro porque eles estão dentro do mesmo grupo de prioridade é o desempate dentro de cada grupo é a data de entrega da declaração não é a idade ou qualquer outro critério por isso que é importante mesmo tendo prioridade entregar logo pode uma pessoa que é por exemplo do terceiro grupo cuja maior fonte de renda seja magistério receber primeiro que um de 80 anos pode pode acontecer da declaração do acima de 80 anos ficar retida em algum parâmetro ou ter sido entregue muito em cima da hora do lote e não estar pronta não estar na fila no momento da geração do arquivo para enviar para pagamento de restituição então isso pode acontecer pode acontecer de um contribuinte que não tem prioridade nenhuma passar na frente dos outros pode da restituição paga isso não é uma regra isso é um é uma possibilidade que vem se repetindo nos últimos anos historicamente até 30 de setembro a gente pagou todo mundo que não estava na malha mas não significa que isso vai acontecer esse ano porque a gente depende dos recursos que são passados mensalmente para a geração dos lotes de restituição o tesouro encaminha para a gente a quantidade de valor que a gente deve restituir esse valor colocado na lista de priorização para gerar o lote e enviar para o banco pagar se os recursos continuarem sendo enviados da mesma forma como foram enviados nos últimos anos até setembro nós teremos todas as restituições de quem não está na malha liquidadas existe um painel também na página da Receita Federal um painel público que mostra o andamento e o quanto foi pago aqui é um painel que mostra mês a mês os lotes de restituição o quanto foi pago o quanto não foi quantos tinham prioridade quantos ocuparam pelo PIX e inclusive por estado e município deixa eu ver o meu tempo aqui vamos lá formas de preenchimento da declaração não mudou com relação ao ano passado nós temos duas maneiras de preencher a declaração duas maneiras oficiais de preencher a declaração uma é usando o PGD que é o aplicativo que você baixa no seu computador e faz a declaração ali meio que offline e tem a solução meu imposto de renda que é uma aplicação online que permite o preenchimento da declaração essa aplicação meu imposto de renda ela está sendo reformulada provavelmente ano que vem teremos novidades mas ela é uma solução completamente online e vem crescendo muito no uso então a solução 1 que é o programa gerador de declaração PGD do IRPF é utilizada por computadores e o meu imposto de renda que é a solução online pode ser utilizada tanto por computadores quanto pelo por aplicativos móveis você no computador pode entrar na página da receita ou por dentro do ECAG como preferir para usar o meu imposto de renda como ele tem troca de informações com o cidadão é necessária a conta ouro-prata que a gente vai falar lá nos últimos slides o aplicativo o aplicativo receita federal ele não tem só o imposto de renda ele é muito mais que o imposto de renda então aquelas pessoas que hoje fazem a declaração no aplicativo meu imposto de renda podem migrar esse ano para o app receita federal que além de fazer a declaração terão muitas outras informações ele pode emitir o CPF ele pode ver a certidão negativa ele pode fazer diversas outras ações no app receita federal também fazer a declaração no imposto de renda é a mesma aplicação então o app receita federal é um conjunto de serviços da receita federal na mão do cidadão o app no imposto de renda só faz a declaração mesmo então o ideal é que as pessoas migrem para o aplicativo receita federal para ter ali todas as novidades por exemplo ele tem a caixa postal para receber os alertas as informações da receita federal essa aqui é a página do meu imposto de renda na internet na solução online tem aqui a declaração de 2024 não entregue se tiver uma pendência de malha vai estar escrito aqui pendência se a pessoa tiver omissa de entrega digamos que em 2020 ela era obrigada mas não apresentou vai aparecer aqui omissa de entrega e declaração os principais estão aqui pendência de malha se tiver fazer a declaração cópia das declarações todas isso você consegue pelo celular se você está assistindo aqui baixar o seu aplicativo aí receita federal do Brasil entrar lá em meu imposto de renda você vai ver todas as suas declarações vai poder tirar cópia de todas as suas declarações independente se foi a sua esposa que fez a sua declaração um amigo um contador qualquer pessoa tem acesso aos seus dados pelo app da receita federal independente de se ele tem um procurador é seu CPF você tem sua conta GOV ouro prata então você pode ter acesso a todas as informações até ano passado o app permitia que o acesso fosse feito também pela conta bronze mas esse ano não é mais possível acessar o app as informações sigilosas com o selo bronze então isso estamos atendendo a legislação e cumprindo as determinações dos órgãos de controle pré-preenchida vamos lá que esse assunto é sempre bom bom a pré-preenchida depende da pessoa ter a conta GOV-BR ouro prata e a gente em 2022 só 41% dos nossos declarantes tinham 42% tinham conta ouro prata então tinha muita gente que não tinha ouro prata ainda em 2022 em 2023 esse número passou para 68 já foi um número grande e esse ano a gente tem 75% de todas as pessoas que vão apresentar a declaração possuem ouro prata ou seja a gente já tem mais do que a maioria das pessoas com capacidade suficiente para fazer a declaração pré-preenchida ah mas tem 20% que ainda não consegue ouro prata vamos alcançá-las com o passar do tempo então essas pessoas provavelmente não vão conseguir fazer a pré-preenchida vão ter que fazer no modelo tradicional como vinham fazendo a todos os anos então esse demonstrativo mostra que a gente está evoluindo vamos torcer para que em 2025 a gente chegue a 85% 90% das pessoas podendo fazer a declaração pré-preenchida a pré-preenchida está em consolidação é importante ressaltar a responsabilidade do contribuinte pela correção ou seja não existe a hipótese do contribuinte falar ah poxa eu segui a pré-preenchida mas deu problema não a pré-preenchida é uma opção a gente exibe para o cidadão o que sabemos do cidadão e ele escolhe qual a informação ele vai utilizar qual ele não vai utilizar não é uma obrigação usar a pré-preenchida é uma opção da mesma maneira que é importante que ele inclua as informações que estiverem ausentes a gente vê pessoas comentando até nas redes sociais se a informação não está na pré-preenchida eu não vou colocar ela não está no momento porque quem nos prestou essa informação pode estar em atraso quem enviou as informações pode não ter enviado ainda corretamente mas uma hora ela tem 5 anos para acertar então se o contribuinte tem uma informação que não está na pré-preenchida o melhor é ele colocar essa informação se o contribuinte tem um comprovante que informa um valor e na pré-preenchida dá outro vale o que? vale o comprovante porque se ele for chamado na receita para se justificar ele vai ter que mostrar o comprovante ele não vai poder dizer ah, na pré-preenchida não, não o comprovante é o que vale então importantíssimo você está fazendo a sua declaração pela primeira vez ou está fazendo a declaração por alguém veja o comprovante vale o que está no comprovante eu tenho 3 comprovantes aqui que não estão na pré-preenchida inclua inclua porque eles ainda não estão na pré-preenchida mas poderão vir a estar tem 5 anos para esse comprovante aparecer lá e quando aparecer você vai ser chamado a apresentar o comprovante ok? então é importante isso é ele mas ele não é uma garantia ele não é só o fato de ah, minha fonte informou que eu recebi 10 e eu declarei 10 então não vou cair na malha não é isso tem uma série de outras informações que são verificadas não é só o valor tem uma série de outras o nome é pré-preenchida é um pré-preenchimento para facilitar o cidadão não tem nenhuma pegadinha é para facilitar mesmo a gente estima que tem muita gente mais de 70% talvez de pessoas que a pré-preenchida vem completa bastando enviar para fazer alguns ajustes é as informações esse ano apareceram nós incluímos informações das aeronaves obtidas lá junto ao registro de aeronaves brasileiros a ANAC então as pessoas que possuem pessoas físicas que possuem a aeronave esse ano vai vir lá com a aeronave destacada no seu quadro de bens e direitos no lugar correto o objetivo desse ano é alcançar 40% das declarações com o uso da pré-preenchida a gente ali pela estatística já viu que está com uns 45% deve chegar mais ou menos nisso aí 40% 40 e poucos por cento e isso consequentemente vai acabar reduzindo ou melhorando as retenções da própria malha os erros de preenchimento que deixam de ser cometidos passam a reduzir a malha do imposto de renda também aqui foi as entregas a gente em 2021 a pré-preenchida foi 1% de todas as declarações em 2022 foram 3 milhões de pessoas que usaram a pré-preenchida foi 7% ano passado 24% e esse ano a gente espera chegar aí em 17 milhões de declarações com a pré-preenchida quem pode utilizar o próprio contribuinte que está fazendo a sua declaração pela primeira vez ou já faz há um tempão o procurador aquele que tem uma procuração eletrônica isso é para atender aqueles casos de pessoas que fazem um amigo que faz marido e mulher a mulher faz a declaração do marido e aí como é que ela vai fazer a pré-preenchida sem forma dada confirmar pronto naquele exato momento a pessoa se entrar lá o imposto de renda de novo ele vai poder trocar o perfil para fazer o papel daquele outro usuário simples assim se no dia seguinte o sobrinho brigou com o tio basta o sobrinho entrar de novo lá na mesma aplicação e excluir a autorização que ele deu ele pode fazer isso é uma facilidade muito grande e foi pensada nessas pessoas que a gente sabe que um amigo faz para o outro uma pessoa mais experiente na contabilidade uma pessoa mais experiente faz uma declaração para o outro pronto está aí a possibilidade de fazer a declaração com a pré-preenchida veja que essa autorização de acesso ela não dá autorização só para fazer a declaração é para agir no imposto de renda então se o sobrinho permitiu o tio ou o tio permitiu o sobrinho fazer a declaração ele também vai poder verificar se tem pendência de malha emitir o DARF para ela verificar os débitos enquanto aquela autorização estiver valendo essa funcionalidade já existe está implantada é muito fácil de usar pelo aplicativo aplicativo receita federal meu imposto de renda autorização de acesso digitou o CPF pronto a partir daquele momento a pessoa pode agir por você ele está com uma limitação de poder autorizar somente 5 pessoas ou seja desculpa de ser autorizado por apenas 5 pessoas então isso é para alcançar um núcleo familiar ah mas os contadores podem utilizar essa funcionalidade não o ideal é que os contadores peguem a procuração e registrem o contrato que ele tem com o seu cliente se ele tem ele tem um cliente que contratou ele para fazer a declaração dele o ideal é que ele tem uma procuração para fazer isso e aí o instrumento é outro procuração eletrônica bom vamos lá mudança na ficha na declaração estou correndo aqui porque tem bastante coisa ainda tanto no PGD aquele programa que você instala no computador quanto no meu imposto de renda que é a solução que você acessa pelo ECAQ pela página da receita ou pelo aplicativo Receita Federal eles tiveram mudanças nas fichas algumas são bem interessantes mas vale a atenção aqui vamos falar de cada uma delas a primeira é a identificação do tipo de criptoativo bens e direitos para o grupo do criptoativo tem a inclusão do código com relação peraí me perdi aqui melhor eu não ler o texto é o seguinte alguns criptoativos alguns grupos de criptoativos passaram a exigir a identificação algumas informações a mais daquele criptoativo por exemplo aqui nós temos o criptoativo do tipo outras criptomoedas que são as altcoins essas quando você selecionar aqui um criptoativo do grupo do grupo 8 esse tipo de criptoativo vai ser aberto aqui para ele escolher qual é o código qual é o a identificação daquele criptoativo essa informação aqui é muito similar a um código de ação quando você diz lá que tem ações em bolsa já vinha lá pedindo para você colocar ali qual é o identificador daquela ação é o Ticker é como se fosse o Ticker aqui também se o criptoativo for do grupo 0.3 do item 0.3 criptoativo conhecido como stablecoin também vai ser necessário fazer a identificação de qual é o criptoativo é simples isso aqui além disso veio uma pergunta se aquele aquela moeda aquele criptoativo ele é autocustodiante se sou eu que custodio aquilo ali se sou eu que guardo isso na minha carteira aqui ou se tem uma empresa que faz essa custódia para mim se tiver essa empresa a gente solicita o CNPJ desse custodiante então essa é uma informação nova e essa informação do CNPJ é obrigatória tem aí uma pergunta que eu vi logo no início e que eu preciso estudar com mais detalhes que parece que tem um tipo de altcoin que nunca é autocustodiante e a gente está dando opção alguma coisa assim é o que precisa ser estudado com mais calma e depois a gente vai dar uma olhada nisso agradeço até a pergunta então com relação ao criptoativo é isso também doações que realizadas lá em 2023 para desporto reciclagem pronas e pronon também teve mudança foi aumentado pela lei 14.439 em 1% quer dizer pode chegar a 7% os limites para dedução das doações destinadas a projetos desportivos e paradesportivos doações essas realizadas em 2023 não é agora se tiver doação para projetos desportivos e paradesportivos esse ano você vai poder deduzir isso na declaração do ano que vem então aqui nessa slide nós estamos falando das doações que foram feitas no ano passado correto? também foram restabelecidos dois programas que é o Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica e de Atenção à Pessoa Deficiente voltou o limite de 1% para essas doações também dentro do limite global de 6% passou a ter a possibilidade de doação para a cadeia produtiva de reciclagem da lei 14.260 eu entrei em contato com o Ministério do Meio Ambiente e parece que nós não tivemos nenhum projeto aprovado ano passado para desses que estimulam a cadeia produtiva de reciclagem então não teremos isso na declaração a gente está falando aqui de doações efetuadas durante o ano passado que podem ser deduzidas a essa difere daquela que eu preciso anunciar aqui que inclusive vai ser tema da nossa próxima live semana que vem que são as doações as destinações que você pode fazer no momento da entrega da declaração essas aqui que vocês estão vendo na tela tiveram que ser feitas ano passado mas se você não fez se você ainda tem os seus 6% que pode doar destinar você pode fazer ainda na declaração desse ano para fundos da criança do adolescente e da pessoa idosa essa forma de destinação vai ser bastante explorada na próxima semana numa live específica para isso aqui a ficha são as doações efetuadas aqui doações efetuadas e as outras são doações diretamente na declaração essas aqui são doações efetuadas em 2023 e essa aqui doações diretamente na declaração é sobrou um saldinho do ano passado que eu não doei eu posso doar nessa declaração de agora alimentando também tivemos mudança o que é o alimentando alimentando é aquela pessoa que eu são alimentícia então é diferente do conceito de dependente dependente é uma pessoa que é minha dependente teremos até uma live específica também falando quem é que pode ser independente quem não pode e alimentando é aquele que eu pago uma pensão alimentícia esse pagamento de pensão ele pode ser feito livremente porém a legislação do imposto de renda só permite deduzir no seu imposto de renda aquelas pensões que foram pagas em função de uma escritura pública ou de uma decisão judicial então esse ano o programa vai solicitar informações sobre essa escritura pública e essa decisão judicial então se for escritura pública ele vai solicitar onde é que foi o cartório qual foi o nome do cartório o livro folha o município e a data da lavratura como é que foi feito tudo ali se foi uma decisão judicial solicita o número do processo judicial a vara a comarca a UF e a data dessa decisão judicial ah mas eu sou eu fiz uma separação amigável e eu pago pensão e eu não tenho nem decisão e nem escritura pública tem isso? tem você está proibido de fazer isso? não você pode continuar pagando a pensão só não é dedutível porque a lei não prevê esse tipo de acordo então se você paga pensão alimentícia amigável a notícia boa é que você pode continuar pagando não é problema nenhum a notícia ruim é que a lei não permite que você deduza isso do seu imposto de renda então a Receita Federal vai passar a solicitar essas informações até para que você depois comprova é assim lá na ficha vai ter na ficha de dados do alimentando se é por escritura pública decisão judicial ou os dois tem situações que até um período é uma depois passa para outro e aí nesse caso vai solicitar aqui o número do cartório nome livro folha tudo direitinho e esse foi decisão judicial aqui ele vai pedir o número do processo judicial avara cível e tudo e a data aqui da decisão judicial ok data de retorno ao país quando não residente a pessoa que é não residente ela ela tem uma tributação diferenciada aqui no Brasil ela saiu do Brasil teoricamente não deveria ter rendimento nenhum aqui mas digamos que ela ainda tenha alguma coisa rendendo aqui então ela tem uma tributação diferenciada então precisamos tratar muito bem a pessoa não residente no Brasil quando ela está lá fora se ela voltar ao Brasil ela está obrigada a apresentar a declaração do imposto de renda mas ela só deve apresentar essa declaração se ela estiver voltando ao Brasil então o que a gente viu a gente viu que muitas vezes a pessoa sai do Brasil de forma definitiva está lá fora mas já está tão no automático então o contador faz sempre a declaração para ela e ela acaba apresentando a declaração no Brasil quando não está obrigada a apresentar porque ela está lá fora e aí nesse caso a declaração acaba transformando ela numa residente no Brasil tendo toda a tributação de residente no Brasil mudando tudo então para evitar isso a gente está para aqueles contribuintes que estão fora do Brasil se eles apresentarem uma declaração de ajuste a gente vai alertar e vai pedir para que eles informem a data de retorno ao Brasil se a pessoa não retornou ao Brasil ela não vai informar e vai saber que ela não tem que apresentar aquela declaração então isso é uma maneira de evitar problemas que a gente tem de pessoas que saíram que são lá não residentes mas alguém acaba apresentando a declaração por ela ou ela acaba apresentando a declaração indevidamente por não saber então nesse caso vai alertar olha informe a data que você voltou ao Brasil poxa mas eu não voltei ao Brasil então tem alguma coisa é melhor você não apresentar essa declaração é aqui na ficha de identificação vai vir aqui era residente no exterior e passou a ser residente em 2023 sim ou não se marcar sim vai pedir a data de retorno ao Brasil se marcar não vida que segue bom e por último identificações dos bens e direitos em função da lei 14754 que vai ter uma live específica lembra que tem três artigos lá que obrigam a apresentação da declaração então e tem lá se você vai fazer a atualização do valor dos bens você tem que marcar na declaração é aqui quando você tiver por exemplo uma participação societária no exterior e tudo vai aparecer aqui quando você marcar que é essa participação está nos Estados Unidos ou no exterior vai vir aqui essa possibilidade de você marcar olha isso aqui é um trust então eu estou marcando isso aqui porque eu estou obrigado a apresentar no caso de trust ok está aqui e também se ele está lá com uma participação societária no exterior e vai fazer a atualização dos bens o valor dos bens no exterior ele vai fazer a atualização ele marca esse item aqui e aí forma os dados da opção ou seja são novas opções que só aparecem para quem tem bens no exterior e quem estiver ou obrigado por ter trust ou fizer a opção pela atualização do valor de mercado ok horário estou me correndo identificação foi tudo bom agora eu não tinha incluído mas incluí aqui a questão do GOV-BR que é importante a gente falar porque é um dos assuntos mais comentados principalmente pelo pessoal da contabilidade pelo pessoal que faz declaração do imposto de renda eles têm questionado muito essa questão do GOV-BR é um programa do governo brasileiro para o cidadão não é da Receita Federal isso o governo brasileiro criou isso muito lá atrás é um pedido é um anseio de que a gente tenha uma conta unificada para o cidadão antigamente tinha uma conta do cidadão para a Receita Federal que era o código de acesso no INSS tinha outro campo no outro órgão tinha outro campo cada lugar tinha um código diferente então foi criado todo um arcabouço jurídico muito positivo e cria uma conta única para o cidadão simples ele com aquela conta vai entrar em tudo que é lugar é uma conta gratuita poucos lugares do mundo você tem um país com 200 milhões de habitantes sem que se tenha uma conta gratuita ele pode entrar lá e fazer sua conta GOV-BR sem nenhum problema sem nenhuma interferência sem precisar contratar ninguém sem precisar fazer um processo caro é grátis deveria ser fonte de orgulho para toda a sociedade ter uma conta GOV-BR e ele funciona em diversos níveis de acordo com as informações que você passa quando você cria uma conta GOV-BR qualquer um pode criar o nível dela vai ser dado de acordo com o grau de confiabilidade então se eu entro lá e coloco apenas as minhas informações básicas meu nome data de nascimento nome da mãe informações que estão aí na internet eu vou ganhar uma conta no nível bronze mas a conta do nível bronze ela não tem uma confiabilidade porque provavelmente as informações que eu passei ali para ter uma conta bronze são informações que todo mundo pesquisando descobre mas mesmo assim eu posso criar uma conta GOV-BR no nível bronze agora para elevar o nível da conta bronze a gente tem que alguém tem que dar esse referendo de que você é você mesmo de que quem está ali atrás é você mesmo nós temos diversas formas de fazer isso na conta GOV-BR uma delas é o banco então você tem uma conta bancária em um dos bancos que o GOV-BR permite e você acabou de criar a sua conta GOV ainda é bronze mas quer evoluir quer evoluir para a prata vai aparecer ali umas opções que são basicamente quem é que pode referendar que eu estou falando mesmo com essa pessoa aí você pode colocar eu tenho conta no banco tal aqui ó esse banco pode confirmar que eu sou eu mesmo nesse caso vai ser feita uma conexão com o banco e para você confirmar você vai ter que informar a sua conta do banco para que o banco também saiba que quem está ali é você nesse caso tua conta vira prata ou ouro são vários os casos de confirmação tem biometria também se você tem carteira de motorista no DETRAN e o seu estado já tem a biometria então você diz que quer confirmar quer elevar o nível pela sua conta no DETRAN pela sua carteira e aí ele vai pedir a sua biometria facial se bater com o que está no DETRAN no TSE você vira ouro ou seja evoluir de ouro para prata ele depende de um terceiro garantir que você é você e é relativamente simples para algumas pessoas a gente vai falar isso um pouquinho mais à frente então aqui estão os níveis ouro prata e bronze bom eu coloquei aqui o arcabouço jurídico começou lá em 2016 com a criação da plataforma de cidadania digital em 2020 criou assinaturas eletrônicas as interações entre os entes públicos com o decreto 10.543 ele criou a interação entre pessoas naturais com os entes públicos e a portaria do SGD criou os níveis ouro prata e bronze basicamente o que todo esse arcabouço jurídico fez foi o seguinte qualquer cidadão pode ter uma conta GovBR qualquer cidadão se você quer ter uma conta mais autenticada você vai ter que ter o referendo de alguém e ele diz claramente que a comunicação de dados sigilosos entre o ente público e o cidadão se dará pela conta GovBR nos níveis ouro ou prata ou seja não existe uma possibilidade de comunicar dados sigilosos sem a conta ouro ou prata é isso que está resumindo esse arcabouço jurídico mas eu gostava tanto do código de acesso era tão mais fácil para mim eu já tinha na minha fichinha eu sou contador das antigas e tinha tudo ali organizado ok entendemos isso entendemos que é uma dificuldade realmente principalmente porque a gente sabe que tem gente que vai ter muita dificuldade de tirar o Gov a gente sabe disso mas infelizmente a gente não pode descumprir a lei a Receita também sofre com os órgãos de controle esse problema não é só da Receita Federal o INSS também só aceita a GovBR todos os outros órgãos de controle o Banco Central para você resgatar aquele seu dinheirinho que tinha esquecido numa conta antiga exigiu o que? GovBR ouro prata então isso faz parte da política de governo que eu acho bastante positivo mas a gente está num momento de transição um momento que a gente não tem 100% a gente ainda tem ali um percentual e estamos buscando as soluções qualquer outra forma de comunicação digital estará sem amparo legal ou seja qualquer outra forma qualquer criação de senha vamos criar um CPF senha para estar sem amparo legal risco de compartilhar senha a gente tem visto também algumas pessoas me dá a sua senha do Gov para eu poder fazer a sua conta para eu poder pegar o seu recibo para eu poder pegar o seu comprovante de rendimento a conta GovBR hoje ela é mais preciosa que a senha da conta bancária se eu der a minha senha da conta bancária para alguém o máximo que essa pessoa vai poder fazer é usar o meu saldo bancário que não é grande coisa então ela é bem limitada a senha do GovBR pode trazer muito mais dor de cabeça que a perda da senha da conta bancária e isso deveria ser alertado para todos então por exemplo a carteira digital aqui eu posso transferir o veículo eu tenho em alguns estados a possibilidade de transferir um veículo com a conta ouroprata eu pego o veículo que está no nome dessa pessoa e passo para outro com a conta GovBR eu posso ter acesso a todos os dados financeiros de saúde daquela pessoa eu entro lá e vou lá na carteira digital e vejo quais os remédios que ela está tomando do SUS com a conta GovBR eu vejo os dados financeiros dela também eu posso utilizar essa conta GovBR de forma frauduleta para abrir conta em banco para pegar um empréstimo consignado financiamento do Fies recuperar lá os saldos do Bacen fazer inscrição do Enem concurso unificado abrir uma empresa um MEI com a conta GovBR de alguém pedir a aposentadoria dela solicitar a aposentadoria assinar um documento digital eu posso gerar um documento aqui pedindo a minha demissão ir lá no GovBR assinar digitalmente então você vai passar sua conta GovBR para alguém hipótese nenhuma isso é mais perigoso que passar sua conta bancária e você vai solicitar essa responsabilidade para alguém me dar sua conta me dar sua conta GovBR não peça procuração eletrônica ou se você é aquele caso de marido e mulher tio e sobrinho peça autorização de acesso para fazer a sua declaração lembrar sempre o que é disso aqui fazer declaração no Impugena não precisa de conta GovBR nenhuma só precisa se você quiser acessar os meios eletrônicos online mas pelo PGD ele aceita fazer declaração sem GovBR nenhum então se você está contratando alguém para fazer sua declaração a pessoa pode fazer digitando as informações desde que você apresente os documentos para ela ela não vai poder inventar a procuração eletrônica ou autorização de acesso para quem tem ouro ou prata é uma solução a procuração normal nos demais casos outro dia tinha uma situação de uma pessoa que está na cama está inválida não pode fazer GovBR não tem condição realmente está dentro daquele percentual que ainda está excluído do GovBR como é que funciona nesse caso como é que essa pessoa vai vender o carro dela como é que essa pessoa vai poder fazer as outras ações financeiras dela ela vai ter que dar procuração para alguém uma procuração normal de um cartório da mesma maneira aqueles casos das pessoas que ainda não tem GovBR e que não podem ter porque já tentaram tudo e não conseguiram a gente precisa ter as procurações nesse caso a gente vê também que o pessoal do GovBR da Secretaria de Governo Digital tem se empenhado muito em ampliar as formas de acesso ao GovBR principalmente de elevação da conta para nível ouro-prata uma das iniciativas interessantes é a carteira de identidade nacional que foi instituída e que eu vou pedir a colega Cláudia Márcia Cláudia você está aí Cláudia? Sim está sim eu vou fechar aqui a minha abertura para ela apresentar mais ou menos esse projeto é um projeto bem interessante e que vai ajudar muito nesse papel de elevação do nível da conta GovBR para o cidadão e que a gente já está chegando lá está até mais perto do que eu imaginava Cláudia está contigo muito obrigado por nos ajudar nessa quase noite de quarta-feira está bom? Boa tarde a todos falando sobre a carteira de identidade nacional essa carteira é muito mais do que um RG estadual aquele que convencionalmente conhecido por todos os cidadãos do Brasil ela tem a ambição e pretende vai fazer isso de acompanhar todo o ciclo de vida do cidadão desde o nascimento até o óbito o que está decidido lá na lei 14.534 e traz uma grande vantagem uma várias vantagens para o cidadão entre elas que o CPF passa a ser o identificador do registro nacional então não tem mais aquela clássica pergunta qual é o número do seu RG qual é o número do seu CPF é uma única resposta esse documento é um documento nacional padronizado em qualquer órgão estadual de identificação será emitido o mesmo modelo não é mais como antigamente portanto a ideia é coibir fraudes de identificação ela é emitida em duas versões física e formato digital é lá carregada lá no aplicativo do golpe BR ela é uma carteira mais segura ela tem um QR code pode ser verificada a autenticidade desse documento e por fim ela contém também aquele código padrão MRZ do passaporte então ela pode ser utilizada como um documento de viagem desde que o Brasil celebre acordos com diversos países hoje a gente já tem esse acordo com o Mercosul até do próprio RG estadual agora a gente pode até avançar nisso porque a carteira de identidade nacional possui esse padrão MRZ desde 12 de janeiro de 2024 a lei estabelece a obrigatoriedade da adoção do padrão SIM no território nacional e portanto é é uma informação bem importante é quem pode emitir SIM você vai projetar alguma coisa porque ficamos na dúvida aqui não tá bom desculpa então pode seguir por favor é muito eu vou falar muito rapidamente é quem pode emitir todo cidadão brasileiro que possua CPF regular pendente de regularização ou suspenso por inconsistência cadastral nessa condição a Receita Federal ofereceu uma plataforma para os órgãos de identificação civil dos 27 estados da federação onde eles entram com as informações do cidadão mediante a apresentação de uma certidão de nascimento ou casamento são os únicos documentos exigidos e o órgão vai fazer a verificação das informações e vai fazer uma validação biográfica na base do CPF se a validação biográfica estiver ok se houver necessidade estiver ok vai passar se houver necessidade de qualquer alteração ele consegue alterar ou solicitar um apoio da Receita Federal e o fluxo prossegue até que a pessoa possa ter a sua carteira de identidade nacional emitida é importante dizer que os documentos que nós temos hoje os RGs estaduais emitidos anteriormente eles são válidos até 2032 para as pessoas acima de 60 anos a validade ainda é determinada e para as demais pessoas idealmente falando é fazer e fazendo essa substituição quando for possível e assim como estamos hoje hoje temos já 4 milhões de carteiras de identidades nacionais emitidas no país a maioria dos estados já estão integrados e onde nós pretendemos chegar o que porque estamos falando de carteira de identidade nacional numa live do IRPF porque ao receber uma carteira de identidade nacional é possível o cidadão aumentar o nível de confiabilidade da conta GOFBR para o nível ouro ele vai retirar a carteira física no balcão do órgão de identificação civil ou mesmo vai fazer a inclusão desse documento no app do GOFBR na Wallet e solicitar o aumento do nível da conta e com isso vai ser muito mais fácil para acessar todos os serviços da Receita Federal mas principalmente como estamos falando aqui acessar a preenchida do IRPF verificar tendências de malha acompanhar o processamento de sua declaração então é isso Zé Cláudia te agradeço bastante por essa explicação como vocês viram esse projeto da carteira de identidade ela pode fazer com que a amplitude da conta GOFBR alcance um outro patamar a gente está apostando nisso a gente está torcendo para que isso aconteça muito obrigado Cláudia mais uma vez vamos voltar aqui para a nossa apresentação muito obrigado eu acho que já estamos quase indo para o final deixa eu achar a apresentação aqui não sei se está passando para vocês está aqui aqui está o desenho da carteira de identidade nacional esse desenho achei muito bacana inclusive aqui ela vem a identificação se a pessoa tem algum tipo de prioridade cadeirante deficiente bem bacana num padrão bem legal acho que a gente é mais uma coisa que a gente deveria se orgulhar aqui no país bom eu terminei aqui a apresentação a gente já está aqui faltando ainda dois minutos para terminar o nosso tempo e eu enquanto a Cláudia falava eu dei uma olhada ali nas perguntas mas eu não conseguia eu vou pedir o Kleber o Kleber Francisco trabalha com a gente aqui também e ele deve ter dado uma olhada está lá o Kleber o que é que tem pintado mais aí nas perguntas que a gente não vai conseguir atender todo mundo é impossível a quantidade de perguntas que vieram ali a gente como eu falei no início esse projeto aqui das lives está começando agora a gente precisa formatar ele formatar como é que vai ser a troca de informação com vocês como é que a gente vai conseguir atender vocês claro que está longe da nossa capacidade em uma hora e meia atender a todas as perguntas então é importante que a gente formate isso o Kleber você tem aí um o que foi mais perguntado que a gente pode de repente responder pois é eu selecionei aqui algumas perguntas que foram as mais recorrentes se as mais genéricas possíveis perfeito teve algumas perguntas aqui sobre a obrigatoriedade na entrega de declarações eu vou aqui perguntando fazer coisa rápida você vai respondendo pode ser assim pode ser vamos lá uma pessoa que não se enquadra em critério de obrigatoriedade mas teve imposto de renda retido na fonte precisa entregar a declaração olha nesse caso a pessoa não está obrigada mas se ela teve retenção na fonte a chance que ela tem de receber isso tudo de volta é muito grande então eu aconselharia nesse caso a apresentar lá no chat no bot que eu falei no início quando a pessoa responde sim ou não e ela chega no final e a princípio não tem nenhuma obrigatoriedade o bot pergunta você teve retenção na fonte durante o ano calendário de 2023 se ela responder que sim ele vai dar uma mensagem para ela olha você não está obrigado a declarar mas se você quiser recuperar esse valor que foi retido na fonte você deve apresentar a declaração no imposto de renda então respondendo a pergunta é melhor que essa pessoa declare pela lei ela não é obrigada mas se ela vai deixar aquele dinheiro lá é melhor ela apresentar a declaração o problema é que ela pode não estar ela ter outras coisas e aquela expectativa pode ser frustrada mas a princípio se ela teve retenção ano passado e não está em nenhum daqueles critérios o melhor ela declarar para receber aquele valor de volta próxima aí Kleber outra pergunta não sou obrigado a declarar mas decidi entregar a declaração há problema em deixar algum dado de fora da declaração então se a pessoa vai fazer a declaração o ideal é que ela preencha então tudo as informações né digamos para contas bancárias o saldo mínimo a ser declarado é 140 reais ela não está obrigada a declarar porque a conta bancária dela não tem aqueles 800 mil que exige que ela apresente mas é bom que se está acima dos 140 reais da conta bancária é bom que ela declare se ela vai fazer a declaração apresenta de forma completa não apresenta pela metade só para apresentar ok ótimo e uma última que eu selecionei aqui são duas perguntas em uma como entregar a declaração pré-preenchida e a segunda para receber a restituição via PIX é preciso entregar na modalidade pré-preenchida vamos lá são duas questões separadas na hora que você faz uma declaração se nessa declaração foi apurado o imposto a restituir ou seja você vai ter um saldo a receber porque você pagou mais imposto do que o devia ano passado vai aparecer ali duas opções você receber em conta bancária normal onde você vai ter que escolher o banco a agência a conta o número do CNPJ você vai ter que colocar um monte de outras informações e pode inclusive errar e tem muita gente que erra ou você simplesmente vai dizer quero receber por PIX quando você escolhe quero receber por PIX você não informa nem qual é a chave PIX porque a chave PIX é só da pessoa que está declarando então não vale chave PIX telefone não vale chave PIX e-mail aleatório não é a chave PIX CPF então é uma opção você escolhe eu quero isso aqui ou o PIX por que a receita está insistindo tanto em receber a restituição por PIX ela ganha alguma coisa diferente não nada o que a receita ganha é evitar problemas com informação de contas erradas na sistemática antiga ele tem que informar lá o CNPJ do banco o número da conta o número da agência o número do banco é tanta informação que ele tem que colocar que muitas vezes ele erra e essa informação acaba atrapalhando o recebimento da restituição para o contribuinte e ele vem parar na receita federal reclamando então o que a receita ganha com isso é menos problemas de preenchimento então a alternativa a receber na conta é receber por chave PIX e por que chave PIX CPF ou por que eu não posso ter minha chave PIX e-mail ou telefone celular porque nesse caso ele teria que digitar uma informação a mais e o risco poderia ser o mesmo o risco de ele errar um telefone preencher um e-mail que tem um underline lá errado ou seja seria trocar um monte de informações que ele pode errar por um monte de informações que ele pode errar a única vantagem que a receita tem nisso é não receber declarações com esse tipo de erro de preenchimento então é isso e a primeira pergunta era o que Cleber eu acabei é como usar a pré-preenchida isso como entregar a declaração pré-preenchida então no caso do programa gerador no PGB existe lá quando você clica em nova declaração ele vai perguntar se você tem ou deseja fazer a declaração pré-preenchida e você informa do CPF da pessoa que você vai querer fazer a declaração pré-preenchida ele vai abrir na tela a conta do GOV para ele informar se ele informar a conta certinha ele carrega os dados da declaração pré-preenchida dentro do programa gerador vem tudo preenchido ali na online que é feita pelo celular ou lá na página da receita é mais fácil ainda quando ele entra lá nova declaração aí tem lá você quer usar pré-preenchida ou quer fazer a declaração em branco você clica pré-preenchida ele carrega é bem simples fazer a declaração pré-preenchida Cleber a gente já ultrapassou a hora mas se tiver mais alguma aqui que eu possa responder tem uma aqui bem simples então para declarar fundo imobiliário eu devo colocar o CNPJ do fundo imobiliário ou do escriturador é o do fundo imobiliário não tem não tem dúvida e assim como os demais todos os demais fundos da mesma forma né estão todos sendo entrada do fundo exatamente não tem muita dificuldade tem mais alguma aí que a gente pode eu não quero ultrapassar muito tempo não eu selecionei foram essas ok André você tem alguma aí que acha que mereça a gente atender ou podemos encerrar já estamos cansados também né a gente está ah lembrei de uma coisa aqui muitas perguntas muitas solicitações do perguntão de 2024 ele está em elaboração infelizmente a gente não conseguiu entregar no prazo é sim nós aqui também temos problemas de prazo problemas de de recursos problemas de gente de pessoal né tivemos movimentos sindicais nós também passamos por tudo isso nós somos uma instituição normal no Brasil que feitas de pessoas né estamos tentando atender os prazos mas a gente também passa pelas nossas dificuldades o perguntão desse ano pergunta e resposta não ficou pronto ainda ele está em elaboração eu já dei uma olhada numa versão quase 100% publicável deve sair pelos próximos dias aí aguardem mais um pouquinho encerramos gente eu eu gostaria de agradecer a todos pedir desculpa essa primeira live foi meio atropelada mesmo a gente teve um problema no início ali da música que ficou no alto né mas a ideia é iniciar esse processo novo com vocês né iniciar essa colaboração né a Receita Federal está se colocando à disposição de ouvir vocês de aceitar as críticas a gente não está aqui acertando tudo longe disso né somos a Receita aqui é feita por pessoas apesar de ter as máquinas processando a malha as máquinas fazendo a própria preenchida as máquinas fazendo a declaração somos aqui por trás são pessoas iguais a vocês com as mesmas ansiedades tentando prestar um bom serviço para a sociedade e criando essa nova possibilidade de interação entre vocês tenho certeza que não vai agradar muita gente algumas pessoas vão dizer que foi rápido demais que a gente se alongou em temas que não queria e que a Receita está por trás disso tem um grande plano de dominar o mundo eu sei que a gente vai ter esses comentários não tem problema nenhum a gente está aqui para tentar acertar não vai agradar ninguém com certeza ainda temos pessoas que preferem a declaração em papel que na época do papel era melhor faz parte a gente está aqui para ouvir queria me desculpar por alguma questão técnica que houve e por ter de repente me atrapalhado no início quando estava aquela situação mas eu espero que na próxima a gente esteja oferecendo para vocês um programa melhor semana que vem quarta-feira nesse mesmo horário a gente tem sobre a destinação na declaração é um tema de cidadania a possibilidade de você escolher para onde vai o seu dinheiro poucas administrações tributárias no mundo tem isso quando você paga um imposto você não diz que aquele imposto eu quero que vá para a saúde para a educação para policiamento não existe isso o imposto é imposto você paga aquilo ali e o governo faz com ele o que bem entender exceto esses 3% que você tem 6% que você tem direito de escolher na hora esse meu dinheirinho aqui eu quero que vá para esse fundo esse aqui eu quero que vá para aquele local para esse tipo de ação isso você tem no Brasil isso você pode fazer exercendo a sua cidadania claro como vocês vão ver na live da semana que vem você não vai escolher qual é a instituição que vai receber é um fundo estadual municipal federal que recebe esse dinheiro e administra mas isso é muito melhor do que simplesmente faz a destinação sem nenhum carimbo é uma possibilidade interessante eu aconselho todos a acompanhar a próxima live e todas as outras que virão pela frente agradecer aqui de público o pessoal que trabalha aqui atrás não vou nominar para não deixar ninguém constrangido agradeço muito vocês de coração a gente está aqui tentando fazer o nosso melhor e agradecer todo o público que aguentou até essa hora desculpa ter invadido a noite de vocês tá bom uma boa noite e até a próxima e até a próxima